E aí galera, aqui é o Spider e hoje vou fazer mais uma primeira vez no canal, hoje com o game Montezuma 4 Beleza, tem um Tá, você tem o modo Store liberado e vai ser ele mesmo Tá, você tem o mesmo tempo E aí E aí Beleza, esse aqui primeiro logo de chapel como vocês podem perceber ele é um game de match 3 como outros do gênero só que ele tem um tempo aqui tá muito bonito game também eu mencou game tá muito bonito E aí E aí E aí E aí E aí E aí e aqui no shopping a gente pode comprar upgrades upgrade aqui dinamite tem os totens bônus dinamite level 1 bora pro jogo não entendi esse último mas beleza o visual gráfico do jogo é muito bonito mesmo é um game muito bonito não se perde tanto como alguns outros jogos de 3 tem jogos com que por causa de até ela ser muito cheia fica um game bem ruim se ver aqui não que vocês podem ver que o game tá muito bonito mesmo e aí e aí consegui passar fui pro level 2 tem uma cena agora tá beleza deixa eu falar uma coisa bem rápida hoje em dia eu tô mais sócio a esses games de combinação de 3 com cutscenes e story isso é algo muito difícil cara muito difícil mesmo de se ver em jogos um pouco mais antigos mas é muito bom ver que tá evoluindo tanto os jogos de combinação de 3 que é um dos gêneros que eu mais curto nos jogos de puzzle junto com o tower defense e aí 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 Passei Tem um pouco diferente pra você ter que recolher alguns sapos Matemática que eu já vi em outros games de combinação de três, então achei que é algo inovador, mas bem legal também. Aqui tá me impressionando muito, é o visual limpo e ao mesmo tempo muito bonito do game, cara. Muito legal mesmo. Se inscreva no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Beleza, ninguém mais acelera. Agora eu já posso escolher o que que eu vou comprar. Bem, não tem mais nada do meu alcance na minha faixa de preço, bora lá então. Bem, vou jogar essa última tela pra finalizar esse gameplay, pra não se estender muito, já deu pra vocês terem uma noção de como é o game. E realmente gostei muito. Quando chegar mais longe no game e finalizar ele, eu trago aí, pronto, eu trago ele como game dica ou faço uma avaliação completa do game no gameplay ou não. Bem galera, esse foi o game Tracerys Montezuma 4. Um game muito bom mesmo. Um game muito legal de combinação de três, pra quem curte o gênero vai adorar esse game. Um dos games mais bonitos que eu vi até agora, junto com o The Snow, que pra mim vai ser difícil algum game superar o The Snow em beleza. Assim, mas esse aqui, ele é bonito, mas de uma maneira diferente do The Snow, que tem um visual bem bonito mesmo. Esse aqui, um visual mais, mais compulsório, divertido, um visual mais alegre. Contudo o The Snow puxando mais por um tempo mais sinistro mesmo, né. Um visual bem, bem dark. Mas um game muito bonito, eu gostei demais. Beleza galera, esse foi a primeira vez no canal do game Montezuma 4. Não esqueçam de avaliar o vídeo, se possível comentar, se não estiver no canal, se inscreva galera. Beleza, então, falou, até mais, tchau. E aí 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 Vamos lá.